Representantes da Prefeitura e da Polícia Judiciária Civil visitaram na tarde desta terça-feira as novas instalações da sede da Delegacia do Município de Sorriso. A comitiva avaliou o andamento da obra que está prestes a ser entregue. A previsão para o funcionamento é para o mês de março. Diariamente a gente vem acompanhando a obra, desde que cheguei aqui. Essa é uma das minhas incumbências principais, até porque é uma obra grande. Certamente será a melhor delegacia do estado de Mato Grosso. E isso a gente fala com muito orgulho, já que a Polícia Civil merece e principalmente a população de Sorriso merece. Lembrando que a população será aqui recebida, aqui serão atendidos por nossos policiais. E com certeza a gente pretende prestar o melhor serviço para a sociedade. E com estrutura física, pelo menos, isso melhora em muito. Hoje todos conhecem a delegacia, sabem que foram feitas várias adaptações, não é o lugar ideal, mas é o que nós temos. E com tudo isso temos, na medida do possível, feito o trabalho com excelência. A delegada Jéssica Cristina, responsável pelo Núcleo de Atendimento à Mulher, destaca a importância da nova delegacia, que agora passará a contar com uma equipe específica para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, com um ambiente separado de crimes de outras naturezas. Agora uma estrutura condizente com o porte da cidade, condizente com a demanda que Sorriso representa. É um local apropriado para receber com dignidade as vítimas que procuram a delegacia, tanto as vítimas de violência doméstica, quanto as vítimas de delitos em geral. Então aqui, na nova delegacia, na nova sede, teremos um espaço próprio para o Núcleo da Mulher, um espaço apartado em que conseguiremos instituir um novo fluxo de atendimento, feito exclusivamente, ao que tudo indica, pelo que estamos pleiteando por mulheres, de uma maneira em que elas fiquem com a privacidade preservada e tenham esse atendimento especializado. Então todo o núcleo vai ser ali naquele cantinho. A nova delegacia começou a ser construída em 2019, em uma área doada pela prefeitura no bairro Jardim Califórnia. Foram investidos mais de 1 milhão e 200 mil reais, sendo parte viabilizada por meio de concessões ambientais e outra com recursos próprios do município. É uma obra que vem sendo esperada já há um certo tempo, principalmente pela equipe da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, em especial aos nossos três delegados titulares e também a toda a equipe de investigação e demais componentes. Hoje nós temos a certeza absoluta que essa equipe tem feito muito pelo município, principalmente quando você fala em condições, são condições subhumanas de trabalho, onde eles lá estão e é uma estrutura muito antiga e ultrapassada. Estamos prestes a entregar oficialmente. Uma obra com recursos do município de Sorriso, de uma compensação, a primeira etapa de uma compensação ambiental da hidrelétrica e a segunda etapa, no qual nós agradecemos ao Ministério Público, através da doutora Hélide, promotora, que é também uma compensação ambiental de um TAC, assumido com uma empresa aqui do município de Sorriso. Tudo isso pactuado com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, vereadores sempre nos apoiando nas ações, Secretaria de Segurança com o nosso apoio e agradecendo aos conselhos, Consegue, Concep, Sociedade Organizada, que também tem nos apoiado e feito com que nós possamos avançar a esses passos largos de 20 pontos percentuais de desenvolvimento. O prefeito Arilafim disse ainda que o próximo passo é buscar, junto ao governo do Estado, a regionalização da delegacia. Nós estamos solicitando isso por parte do governo do Estado, faremos questão de trazer autoridades como o governador, o presidente da Assembleia, o secretário de Segurança, a nova delegada que é a diretora agora da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, para que eles conheçam a realidade local e o que o município fez para com o Estado e acredito que é justo pedir que aqui nós possamos ter uma estrutura regionalizada, com atendimento muito mais digno à mulher vítima de violência, um trabalho que já vem sendo executado, que virá para cá uma psicóloga, que estará dando todo o apoio, mas nós necessitamos de profissionais. Os delegados que estão aqui são delegados extremamente comprometidos com a segurança pública e toda a sua equipe, porém a demanda hoje é muito maior do que a nossa capacidade humana de atendimento, até porque eles não atendem só Sorriso, acabam atendendo a nossa região, municípios vizinhos aqui também. Sorriso é um polo e essa é a nova reivindicação nossa para com o governo do Estado de Mato Grosso, que possa transformar aqui num centro de atendimento regional.